mas meu deus do céu rio por uns gregal remanso cobra tava dedicado pra pegar as galinhas matou 5 galinhas 6 galinhas 6 galinhas tava dentro de casa a casa do chico da bonhão subiu por aqui dessa cobra e chumbo com ele ai dentro aqui ó foi merda mesmo ai dentro tava comendo as galinhas aqui ó subiu por aqui acho que ela veio do rio isso aqui não tem sal não uma água dessa aqui tem milhares e isso aqui é filhotinho se o Guadimbebê tivesse sozinho aqui que nem esse dia que tava sozinho o que ele podia fazer né ele sozinho com uma cobra dessa aqui talvez nem a espingada que ele não ia no mestre não sabia nem onde era que tava nós que somos acostumados eu mesmo não sabia o que é espingada nem cartucho e aí e aí e aí